tá bom como na vibe chelibro aqui só cantando tá agora preciso pensar que eu vou fazendo meus próximos rotas aqui hein mas acho que eu só adobei né Marquinhos mando o salve da Tristana que consiste em usar o W cair sentado em cima de mim com o seu caramujo e perguntar isso no seu bolso é um foguete que é isso aí noco pelo amor de Deus você quer comer meu cu pai pera aí tô trabalhando aqui hora dessa aqui tamo aqui tranquilinho aqui mano vou sentar nada não mano tô tranquilo aqui trabalhando aqui para de graça aí mano pelo amor de Deus vou sentar no serão mano ó o cara galera querendo veludar o grandão assim achando que vai ser desse naip ó ah é assim ah vou lá ah já sei como liberar como o Marquinhos vai liberar o caramujo dele vou pedir para ele fazer o salve lá do pulo da Tristana não é assim não pai